Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Jaciara, Tendo Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe e Minha Raiz. Bem-se, Mãe! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta. Vamos lá, galera, vamos direto ao assunto, vamos direto ao assunto, sem vinheta, sem enrolação. Eu estou trazendo algumas perguntas que eu gravo lá no Stories do Instagram para o YouTube. Lá no Stories do Instagram, se você ainda não me segue, me segue, arroba Paulo Ludogero. Eu gravo lá algumas perguntas e eu respondo em 30 segundos, 1 minuto no máximo. E às vezes não dá tempo de falar tudo o que eu quero. Então eu trago para cá a mesma pergunta para dissertar um pouquinho melhor. E a pergunta do irmão foi, o que que Exu responde na consulta? Lá eu respondi assim, ele responde o que você precisa ouvir e não o que você quer. Ponto final. Agora vamos dissertar sobre isso, a resposta é a mesma. O que Exu responde numa consulta? O que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Eu lembro que, lembro a todos vocês, não é eu lembro, né? Eu lembro para todos vocês que Exu e Pombagira, seja qualquer entidade que for, mas a pergunta foi exatamente Exu, ele é um guia como preto velho, como caboclo, como marinheiro, como goiadeiro. É um guia espiritual de luz, tanto quanto os outros. Mas ele vai responder o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Exu e Pombagira, bem claro aqui, não dá CEP, não dá endereço. O que que é CEP? É o endereço, nomes. Não dá. O que que acontece se o Exu, ele responde? Ah, foi fulano de tal que fez um trabalho para você. Foi fulano de tal que está me fazendo uma demanda. É fulano de tal que está me fazendo isso. O que que acontece com você? Intimamente você acaba desenvolvendo um sentimento de rejeição com aquela pessoa. Ou até ira, raiva. Raiva, desprezo, mágoa. E acaba ligando um cordão energético desnecessário, que vai te ligar a essa pessoa e vai ficar conduzindo, indo para lá e para cá e você vai se sentir mal. Por isso que Exu e todas as outras entidades trabalham dentro da lei de causa e efeito. Eles veem o efeito e vão buscar a causa, eles cortam a causa. Ah, Exu, o que que eu tinha nada? Você tinha uma energia negativa aí te influenciando. Ah, mas por que? Isso te interessa? Vamos resolver a situação aqui. Eles resolvem a situação, eles não ficam vangloriando, tipo foi fulano de tal, foi ciclano, foi isso, foi aquilo. Eles não ficam não, gente. Eles não ficam. Eles resolvem, eles trabalham em cima da lei de causa e efeito. E dentro da lei de causa e efeito, se o Exu dá o CEP, dá o endereço, começa uma outra lei, a lei da ação e reação. Você está criando um desprezo, uma raiva para aquela pessoa e acaba você, você acaba sentindo de volta a energia daquela pessoa, ação e reação. Então, em vez de melhorar, você vai acabar piorando. Ah, vamos fazer um trabalho para cortar essa demanda. Sem nome, acredito. Exu deu nome, não acredito. É claro que eu estou falando tudo isso segundo a nossa doutrina, mas eu estou fundamentando como é a nossa doutrina e como é a nossa raiz. dentro da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. E dentro da lei de ação e reação, causa e efeito, existe ainda a lei do retorno. Se você acaba emitindo raiva, ira, mágoa com aquela pessoa e aquela pessoa não tem nada a ver com a situação, que muitas vezes acontece isso, você vai se sentir de volta a tudo aquilo. E quando você for tratar de novo com o Exu, o Exu vai olhar e vai falar, putz, agora ferrou, não posso fazer mais nada. Porque é a lei do retorno. Você projetou raiva para aquela pessoa e aquilo voltou para você. Porque aquela pessoa não tinha nenhuma ação contra ti. Então, o Exu, ele responde para você o que você precisa ouvir. E não o que você quer ouvir. E não o que você necessita ouvir. Não. Ele responde que você necessita ouvir. E não o que você quer ouvir. Exu quer trabalhar. Ele quer resolver a situação. Não ficar criando mais confusão no seu mental. Exu, Pombagira, todas as entidades de luz, elas lutam por uma coisa muito simples. A elevação espiritual deles e a vossa elevação espiritual também. Exu não ganha nada se ele fica criando situações que vai te dar raiva, vai te dar mágoa, vai te dar ira. Exu não ganha nada por isso. Como disse os sete caveiras, Exu não é o faxineiro das nossas vaidades. Frase dele. Exu não é faxineiro das suas vaidades. Então, pensa nisso, gente. Nós temos que parar de... Já passou da época, né? De jogar tudo para a espiritualidade. Vamos assumir também as nossas responsabilidades. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Tá aí, gente. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você puder. E eu vou ficar muito feliz se você assim o fizer. Para que o nosso canal cresça. Deixa o seu comentário. Deixa um axézinho aqui para a gente. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. As notificações. E seja membro do nosso canal para você poder fazer todos os cursos que nós temos aqui no canal. Todos os cursos que nós temos. Vídeos exclusivos para membros do canal. Ou assine a nossa plataforma para sempre umbanda que tem o mesmo conteúdo. E tudo você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Axé, galera! Axé, galera!